O RMS Mauretânia, foi um navio de passageiros operado pela Cunardiline, ele foi construído, para competir com os transatlânticos, alemães pelo domínio do Atlântico Norte, sua construção começou, em 18 de agosto de 1904 e foi lançado ao mar em 20 de setembro, de 1906, sendo o maior navio do mundo, um pouco maior em tonelagem, do que seu irmão o RMS Lusitânia. Teve sua viagem inaugural em 16 de novembro de 1907. Em setembro de 1909, o Mauretânia conquista a Flamula Azul, pela sua rápida travessia, no sentido oeste, prêmio que durou quase duas décadas, foi projetado pelo arquiteto naval, da Cunard, Leonard Pesquete, e seu interior super luxuoso, foi projetado por Herod Peto, o Mauretânia esteve em serviço, por mais de 25 anos, mas por ser velho e ultrapassado, foi para a sucata, deixando um grande legado, pelo seu luxo, segurança, e velocidade. Espero que tenham, gostado do vídeo, tchau. A Cunard 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 A Cunard